Música Para que um leite seja considerado do tipo A, não pode ser transportado cru, devendo ser pasteurizado e embalado na propriedade em que é produzido. Além disso, pode ser consumido de 5 a 7 dias após a pasteurização, desde que resfriado e armazenado corretamente. No município de Estrela, a agroindústria Estrelate é a primeira do Vale do Taquari a produzir esse tipo de leite. Além disso, no Rio Grande Rural dessa semana, você vai ver. Alunos de Medicina Veterinária da URGS conhecem o trabalho de extensão rural em visita à Casa da Ematerna Expo Inter. 42ª Expo Inter encerra com crescimento de público e vendas. A produção de morango em bom princípio e uma receita de geleia de morango. O Rio Grande Rural é exibido no domingo às 7h30 da manhã na TVE e nas emissoras parceiras TV Brasil, Rede Vida, TV Assembleia, TV Caxias, TV Campos, UFSM, TV OCEPEL, TV Unisc e Agro Brasil TV. Você também pode assistir através da internet pelo endereço tv.emater.che.br e também no endereço youtube.com.ematerrs. Legenda Adriana Zanotto